Ei, 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 ei Hoje eu tô inspirado e quero cantar tuada Com a garganta saudinha e a mente computada Hoje aqui não tô sozinho, do meu lado tem andrinho Que é fera na vaquejada 10 é pouco, 20 é nada Pode deixar bem gravado E o poeta é inteligente Esse é desbloqueado Canta e não sai do caminho Lembra o parceiro Keninho Que ali tá encostado Meu ditado é preparado Pra vocês eu vou cantar Das terras de Itatiaia Eu vim pra representar Com arte e poesia Represento minha Bahia No lugar que eu chegar Agora vou improvisar Com a mente no computador Faltou cachaça pra nós Que é pra animar o cantor E o sol pelando rojinho Que o coro chega a rosor Tô rirando estopou Na arte da cantoria Meu improviso é ligeiro Eu canto que a mente cria Que um guaragago gagueje E um gato gago no mia Na casa que tem criança Deus visita todo dia Minha garganta é saudia E agora vou encerrar Abraça o estúdio 7 Paulo Vito também tá Num passo pé pela mão Recebe esse refrão Desse canto exemplar Aproveita aí Dá um joinha Ativa o sininho Pra você receber as notificações E se inscreve no canal Tchau 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 Tchau, tchau.